Salve galera, Hacker aqui, bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar aqui falando sobre a nossa série GTA Vida Real, demorou? Bom, como vocês estão vendo aqui galera, eu tô aqui no GTA Sanandas pra estar falando pra vocês Que vou estar no vídeo de GTA Vida Real, demorou? Tipo assim, eu vou começar com uma motinha, é essa Aí vai indo, vai evoluindo Depois eu vou comprar a XJ1 Aí galera, mano Essa série vai ser bem assim galera Bom, então eu só vim aqui pra passar rapidinho aqui Pra falar pra vocês sobre essa série, demorou? Que essa série vai ser muito louca, hein? Bom, e quem chegou agora e não é inscrito, se inscreva-se aí no canal Se inscreva no meu canal e no canal que vai estar aí na descrição, né, Bió? Ó, bom, vai ser muito fera Essa série, demorou? Bom, então obrigado a todo mundo que assistiu Só queria dar esse vídeo aí pra vocês E fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau